Chegou o momento de você descobrir isso e eu vou te contar tudo, só que eu preciso que você tenha calma para ouvir e absorver tudo isso que eu vou te contar, essa revelação ela é muito forte, porque tem algumas pessoas nos bastidores que conversam sobre você e você está por inocente, só que o teu Deus viu, ouviu e vai falar, eu vou te explicar e te contar tudo aqui, o momento é esse, eu estava te esperando nessa revelação, fica aqui comigo, só que tenha paciência, não permita que o inimigo te desestabilize emocionalmente ao ouvir o que eu tenho para te falar, é de arrepiar o corpo todo, fica aqui com o profeta, provérbios 13 diz que aquele que ignora a benção fugirá dele, você não vai perder a benção, porque eu sei que você precisa ouvir isso com muita urgência, coloca o teu nome aqui, hoje é sexta-feira, 13 de outubro, sextou, vou te entregar o mistério completo, o rolo completo que Deus me passou, coloca teu nome nos comentários, que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, aproveita e dá o coração para fortalecer o profeta, ou mesmo para impulsionar e me ajuda me seguindo e dando coração aqui, há duas pessoas que conversam de você nos bastidores e você não sabe disso ainda, mas vai ficar sabendo aqui agora, só que o Senhor está dizendo que não é para você esquentar a cabeça, não é para você querer se vingar, não é para você dar lado a emoção e querer ser justiceira, o Senhor está dizendo que vai chegar o tempo da tua justificação e vai ser avassalador, só que escuta, tem algumas pessoas que se apresentam como amigas confidenciais e verdadeira sua, só que na verdade elas falam e tramam pelas tuas costas, o teu brilho incomoda muita gente, o teu estilo de ser incomoda muita gente, muita pessoa, tá? Algumas te admiram demais, outras nem tanto, algumas te admiram, outras te invejam, mas a verdade é que você caminha sozinha, você segue a tua vida e não depende de ninguém a não ser de Deus, só que o Senhor está dizendo que é para você abrir o olho com duas mulheres, pessoas que fazem parte do teu ciclo de convivência e o Senhor vai dar sinais claros, porque quando elas se aproximarem de você, você vai sentir sintomas que Deus vai permitir você sentir fisicamente para te alertar que ali tem malícia, eu vejo você com tontura, náusea, eu vejo você ali, sabe assim, com mal estar, dor de cabeça e isso vai ser um sinal claro de que nessas mulheres, nessas duas pessoas, há o espírito de inveja e de engano e de fofoca muito grande, portanto, quando Deus te orientar, quando Deus mostrar isso para você, RBD Calavária, tu vai começar a desvincular-se delas, você vai começar a cortar o umbigo bilical e não dá mais moral e não abrir mais o teu coração para essas pessoas, porque elas não são quem aparentam ser e não querem o teu bem, diz o Senhor, não é todo mundo que sorri para você que quer o teu bem, abre o olho, Deus está falando, eu estou avisando, é de arrepiar o corpo todo, mas Deus vai...